Você fez uma compra na Shopee que seria entregue pela Shopee Express e você já tentou de todas as formas rastrear a sua encomenda, mas você não está conseguindo? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê isso pode estar acontecendo e vou te mostrar a maneira mais fácil de descobrir quem é que vai entregar o seu pedido. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Toda vez que a nossa encomenda vai ser entregue pela Shopee Express, bate aquele medo daquela insegurança por não saber quem é que vai entregar o nosso pedido e pela enorme dificuldade em fazer um rastreio. Mas fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ajudar em todo esse processo e tem muita coisa que você precisa saber. O motivo de você não estar conseguindo descobrir quem é que vai entregar a sua encomenda ou fazer um rastreio mais completo é porque é a própria Shopee Express que vai entregar o seu pedido. Sim pessoal, a Shopee lançou sua própria transportadora, a Shopee Express que realiza a coleta dos pedidos e também é responsável por fazer as entregas. Mas você deve estar se perguntando, Aurora como é que eu vou saber se é a própria Shopee Express que vai entregar o meu pedido? Bom, antes de mais nada você precisa saber que entrega padrão e Shopee Express são a mesma coisa, tá? Lá no rastreamento da Shopee vai ficar entrega padrão enquanto na etiqueta da sua encomenda vai ficar Shopee Express. Mesmo que não seja a própria Shopee Express que vai realizar a entrega. Então você viu lá que a sua encomenda vai ser entregue pela Shopee Express ou pela entrega padrão. A primeira coisa que você vai fazer é tentar fazer o rastreio pelo site da Shopee Express, tá? Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar na plataforma da Shopee e vai copiar o código de rastreio, tá? Se você não sabe como copiar o código de rastreio, você vai entrar no aplicativo da Shopee lá embaixo você vai clicar em new, depois você clica em a caminho, clica no produto lá em cima vai ter a opção de ver, você clica lá e depois você copia o código de rastreio, tá? Logo em seguida você entra no site da Shopee Express, cola o código de rastreio que você copiou lá na Shopee e clica em buscar, tá? Uma dica pra você descobrir com mais facilidade se é a própria Shopee Express que vai entregar a sua encomenda é que o código de rastreio deles possui muitos dígitos, com muitas letras e números. Se você tá gostando desse vídeo e você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você ficar por dentro de tudo que eu vou postar e não perder nenhum conteúdo da Shopee. Se aparecer que nenhum resultado foi encontrado ou aparecer essa mensagem aqui, é porque é outra transportadora da Shopee que está com a sua encomenda. Eu vou citar o nome de alguma delas aqui pra vocês. Tem vídeo aqui do canal conhecendo como descobrir o nome da transportadora através de um aplicativo Lá eu ensino como baixar, como fazer um rastreio. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Mas pra te adiantar, o nome do aplicativo é Rastreador de Encomenda. Mas basicamente você vai copiar o código de rastreio lá na Shopee e vai colocar nesse aplicativo ou num site das transportadoras que eu vou citar pra vocês nesse vídeo. Lembrando que eu vou deixar o site das transportadoras aqui na descrição e também um vídeo ensinando passo a passo como fazer um rastreio. O nome das transportadoras são Sequoia, Logie, Total Express, Putspeed, JT Express, Jedlog e Move+. Não se esqueça de comentar aqui na descrição desse vídeo se você descobrir o nome da transportadora, ok? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida ou alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível pra ajudar vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!